Vou mostrar para vocês como preencher a planilha PCI de forma correta para que seu processo não caia em exigência na caixa, tá? Eu estou aqui com ela aberta e a primeira coisa que você tem que saber é que a PCI é planilha de construção individual. É nela que você vai colocar o valor do terreno proposto e o valor da construção, tá? Vamos olhar aqui o passo a passo. A primeira informação que deve ser preenchida é o proponente, o RT, que é o responsável técnico pela obra e o responsável técnico pela execução do projeto, pela elaboração do projeto, a identificação do imóvel proposto. O que é isso? É o endereço do imóvel, endereço, na verdade, do lote ou do terreno. Você tem que colocar aqui o endereço certinho conforme RGI, tá? Essas coordenadas aqui você vai pegar no Google Earth ou no Maps. Construtora, gente, se houver, você não é obrigado a construir através de construtora, tá? Se for, você vai colocar aqui o nome da construtora e o CNPJ. Finalidade, tá? Essa finalidade, aqui é importante você preencher certinho. É aquisição de terreno e construção pelo FGTS? Construção com terreno próprio? Aquisição de terreno e construção no SBPE? E aí você vai preencher. Vou preencher aqui. Aquisição de terreno e construção FGTS, tá? Na documentação para análise técnica, você basicamente vai responder em sim ou em falta, tá? Certidão de matrícula do imóvel, sim ou em falta. Alvará ou licença de construção, tá? Se você colocar falta, vai dizer que é um item obrigatório, tá? Mas, se você for a fundo, você consegue sim entregar essa peça aí para a caixa com todos os itens, com sim e apenas faltando a licença de obra, tá? Porque muita gente não consegue dar entrada na licença de obra com o terreno ainda em nome de outra pessoa. Mas tem algumas prefeituras que aceitam. Vamos colocar em sim. Projeto legal e arquitetura? Sim. A data de validade aqui é a data de validade da licença, tá? Coloquei aqui 23 do 12 de 2024. Terreno é próprio, sim ou não? Não. Número da ART de projeto de arquitetura? Número de ART ou ART de projeto de execução? Projeto legal aprovado? Sim. Chegou, então, a parte da gente colocar os dados do projeto, tá? Vamos supor que esse terreno aqui, que é esse projeto, na verdade, ele tem 60 metros quadrados, tá? Com a área permeável de 120. E a área do terreno total é 200. O valor do terreno, 70 mil reais. Se você for passando o mouse aqui, ele vai te dar basicamente o que é cada coisa. O que é cada item, né? Destinação do imóvel, residencial, sistema construtivo, nós vamos fazer com a venaria estrutural. Documentação complementar? Não, porque a venaria estrutural não necessita de documentação complementar, tá bom, gente? Vamos agora para o memorial descritivo, tá? Cobertura. Lembrando, gente, esse dado aqui de memorial, você tem que condizer com o projeto, tá? Depois você não pode trocar. Cobertura. Telha metálica, telha de fibra ou cimento com platibanda. Telha de fibra ou cimento com platibanda. Nós temos aqui várias opções, vamos deixar essa. Lembrando que a telha de fibra ou cimento, ela tem que ter espessura mínima pelo corte de 6 milímetros, tá? Não pode colocar 5 milímetros. Acabamento de parede externa. Vamos colocar textura grafiada, acabamento de parede interna. Pintura textura grafiada, revestimento de paredes das áreas molhadas. Cerâmica extra. Revestimento de pisos das áreas secas. Cimentado. Esquadrinha externa. Vou botar aqui. Alumínio. Drenagem. Rede de água pluvial. Coleta de esgoto. Fosse e filtro. Esquadrinhas internas. Esquadrinhas internas. Alumínio também. Nenhuma, né? Não tem nenhum gerador de alternativa de energia. Abastecimento de água, tá? Vai ser poço, vai ser concessionário. Que concessionário? Revestimento de piso das áreas molhadas. Paredes, painéis, áreas secas. Louças e metais, gente. Vai ser linha popular, média ou luz. Vamos botar média aqui. Teto. Forro, laje. Laje mais forro, telha, parede. Vai ser, laje. Pavimentos, um quarto. Vai ser dois quartos, zero. Uma sala, duas vagas. Vagas descobertas, tá? Área de serviço interna, não. Área de serviço externa coberta. Cozinha. Vai ser só cozinha. Água quente, não. Água quente, não. Não. Sustentabilidade, não. Implantação isolada, tá? Divisão interna. Que isso vai dizer como está dividido o seu projeto, tá? Vou botar casa. Linear composta de dois quartos, um banheiro, cozinha, sala e duas vagas de garagem. Tá, ok. Agora, vamos preencher aqui os componentes do projeto, tá? O que é isso? A gente vai preencher os custos. Lembrando que tem que condizer com o projeto mais a metragem quadrada. A gente está fazendo uma casa de 80, 80 metros quadrados, deixa eu ver. Não, 60 metros quadrados, tá? Com dois quartos, uma sala, cozinha, área de serviço. Não tem suíte e tem um banheiro só. Ou seja, aqui na incidência, a gente tem o mínimo e temos o máximo. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês, tá? 3 mil. Até agora está ok. E aqui do ladinho, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vai dizer se excede o máximo ou se está ok, tá? Como ainda não preencheu o restante, não tem como a gente saber. Então, vamos lá. E aqui do ladinho, deixa eu ver. E esse aqui que você deu, ó, pintura, não, revestimento externo, deu 6,17, sendo que o máximo é 5,30 e o mínimo 3,87. O que a gente vai fazer aqui? Vamos diminuir esse valor. Vamos botar aqui R$4,800. Finalizinho aqui os custos, para você ver. Deu tudo ok, beleza? O meu valor final deu R$102.300 para construir uma casa de 60 metros quadrados, tá? BDI. Se for profissional autônomo, você pode colocar BDI de até 6%, tá? Se for construtora, BDI até de 18%. Vamos fazer um exemplo aqui diferente. Vamos fazer um exemplo com um profissional autônomo. Vou colocar aqui, 6% de BDI. Gente, lembrando, tá? Aqui nesse custo, ele não tem muro, não está incluso aqui nesse valor do orçamento, muros e nem fundações para o fundo, como também não está incluso portões, tá? Então, olha só. Se você quiser aumentar esse teu orçamento, você pode colocar aqui, tá? Um exemplo, serviços. Nesse projeto aqui, a gente vai executar sim um muro. E vamos ter também um valor para o portão. Vamos supor que o muro aí, R$6.000 e o portão, R$3.200. Não, vou botar R$8.000. Então, a gente tem aí um valor a mais de R$11.200, que vai ser incluso aqui, ó. Já foi direto, R$11.200, tá? Então, esse é o macete e o que você tem que prestar atenção. O muro não está incluso, o portão não está incluso, fundações profundas não estão inclusos. Isso tudo está no COD. E aqui você vai ter o seu resumo. Vamos ver aqui no resumo como ficou. Valor do terreno, R$70.000. Valor total do serviço mais o BDI, teu R$130.698, tá? Pegando esse valor e dividindo pelo metro quadrado, tá? Me dando um total aí de construção por metro quadrado, R$2.178. Você tem que verificar se esse valor está ok. se você vai conseguir construir com esse valor conforme ele é na sua região. Nessa parte aqui, você vai inserir a foto do seu terreno, tá? Vou ver se eu tenho um exemplo aqui, ó. Coloquei aqui um exemplo. Você vai inserir assim. Como se fosse esse aqui, tá? Agora vamos para etapas. Quanto tempo você acha que você vai conseguir construir a casa mais a verbação em cartório? Então, vamos lá. Aqui, você vai colocar a porcentagem. Você tem que saber que você tem que seguir essas etapas certinhas, tá? Se atrasar, você vai ter que fazer reprogramação. Então, vamos lá. Começa... Quando começa a contar? Começa a contar a partir do momento que você registra na caixa. Ou seja, o terreno... Já passou o terreno para o nome do cliente? Já começa a contar. Então, no primeiro mês, você coloca... 9%. Aí você vai destrinchar. Vamos lá. 15%, 20%, 20%, 15%, 15%, 15%. Lembrando... Por que eu botei 5% aqui? Lembrando que a última etapa tem que ser no mínimo 5%, tá? Que é onde você só vai receber quando você averbar o aviz. Então, aí, eu estou botando aqui que a documentação mais a construção mais a verbação no cartório vai levar 7 meses. Será que eu vou conseguir? O que eu poderia fazer aqui também, ó... Colocar 15%, 15%, 15%, 10% e 5%. Aumentando para mais um mês, tá? Por garantia. Então, eu tenho 8 meses para finalizar esse processo junto à caixa. Aqui embaixo, né, você vai colocar aqui o nome do cliente e o nome do responsável, tá? Ambos vão assinar. Pode assinar digitalmente, né, pelo EGOV, ou pode imprimir, assinar e enviar para a caixa. Então, vamos analisar aqui os dados. Tudo certinho, tudo finalizado, você envia para a caixa. Pronto. Enviou, deu ok, você começou a construir e agora você tem que fazer a medição para receber. Onde eu faço isso? Aqui. P-L-S, tá? Aqui você não preenche, porque basicamente vai copiar dessas informações aqui. O que você vai preencher? É a execução. Esses itens aqui, da incidência, já foram também copiados automaticamente, tá? Da parte de custo, tá? Então, você também não preenche. Um exemplo. Minha primeira medição. Vamos botar aqui serviços preliminar 100% e infraestrutura também. 100% Sobre a estrutura, 100% Paredes e painéis, 100% Então, só aqui, eu já levantei 28%, ou seja, só aqui eu já consigo fazer uma medição. E aí, eu preciso colocar 12 fotos, tá, gente? 12 fotos georreferenciadas e finaliza aqui com assinatura digital ou imprima. Então, todo mundo assina e depois escaneia, tá? E aqui você preenche o dia, a data da contratação e o término previsto. Dato do levantamento, número de etapas vai ser automático, tá? Aqui você responde sim ou não. Então, obviamente, tem que ser sim pra todos os itens, tá? Você tem que ter a placa da caixa na obra pra poder tirar foto, tá? Ou seja, aqui tá escrito, ó, o adesivo afixado deverá aparecer em, ao menos, uma das fotos do relatório fotográfico. É uma placa de obra, basicamente, escrito que é uma obra sendo financiada pelo FGTS. Então, aqui foi uma maneira rápida, né, de eu explicar pra vocês como é que faz a medição. E aqui a gente tem a reprogramação. Ou seja, você botou lá que a tua obra ia ser entregue em 8 meses, mas atrasou. Né? Ou seja, a gente sabe que a obra sempre atrasa. Então, você vai vir aqui e fazer a reprogramação e aqui você vai colocar 6 fotos georreferenciadas, tá? Cliente assina, responsável técnico assina e essa parte aqui é para o engenheiro da caixa avaliador dizer que se aceita ou não a reprogramação. Gente, quem quiser a planilha PCI, ela sempre atualiza, tá? Então, essa daqui eu acredito que foi a última, 10 de novembro de 2023. Eu vou colocar um link, que aí é só pra você clicar nesse link e colocar o seu e-mail que a gente envia a planilha pra vocês. Porque tinha muita gente me pedindo pelo Instagram ou pelos comentários e eu não conseguia visualizar. Então, vou gerar esse link aí pra ajudar vocês, tá? Vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Tendo alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, pode deixar no comentário que eu vou analisar pra ver se a gente consegue responder e fazer algum vídeo dentro dessa estufa. Obrigada, pessoal!